Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Domingo, 12 de novembro, estamos aonde ó? Tá vendo aqui atrás? Monumento aos pracinhas, aterro do Flamengo pra fazer o que? Correr a prova, eu atleta, o nome da prova é o atleta 10K, mas que tem 10, 5 e caminhada. E olha quem veio correr com a gente hoje. A senhora quilometragem já vai correr os 5 e eu vou correr os 10, beleza? Vamos ver tudo o que vai acontecer na prova, inclusive, peraí, antes de começar a prova, vamos mostrar como é que é o kit. A senhora quilometragem vai mostrar pra vocês, será que ela foi bem? Bem, avalia aí, coloca nos comentários, hein? Kit muito bacana, chip já vem no kit, chip descartável, não vai ter que tirar o chip e pegar a medalha. Muito maneiro, beleza? Vamos então pro que interessa, tá começando mais um programa quilometragem, bora! E aí, gente! Gente, expectativa pra prova de hoje? As melhores possíveis, tem que estar ajudando. Quem vai estrear aí, levanta a mão! Eu! E aí? Animada! Tô ouvindo sua animação! Calma, relaxa, dá tudo certo! Animada! E aí? É uma animação total! É uma agradável, é uma fruta, é uma fruta... É isso aí, gente! Vamos correr, daqui a pouco a gente conversa de novo, boa prova pra todo mundo! E aí, meninas? Mais ganhadores da nossa promoção, expectativa pra prova de hoje? Vão estrear, já são corredoras, como é que é? Não, já estamos corredoras. Eu já corro há mais de um ano, né? Mais de um ano de corrida. A gente, a expectativa é conseguir concluir, eu acho, né? Não, vai dar certo! Assim, como é que você se explica? Vai de virtuos, eu acho que é... Vamos lá, então, boa prova pra gente! Obrigada, eu também! Bora largar! Tem pouca gente, hein? Olha só! Bora largar, tá valendo, hein? Bora! Bora! Agora é só daqui a 10 quilômetros, vamos lá! Vamos lá, então, né? Quem não é do Rio, quem não conhece o Rio... Aterro do Flamengo, largamos o Monumento aos Pracinhas. Aqui ao lado direito, ó... É o MAM, Museu de Arte Moderna. Dá uma nadinha! E um pouco ali à frente, Aeroporto Santos Dumont. Aqui à esquerda, assim que a gente fizer o retorno, que vai estar à direita, é a região central do Rio. E vamos correr a prova hoje, sentido anti-horário. Galera do 5K, vai até o meio do aterro e retorna. E nós, os 10, vamos até a Enseada de Botafogo. Dá uma olhadinha lá no Pão de Açúcar e voltamos para o ponto inicial. Beleza? Manhã, lindíssima! Ontem choveu o dia inteiro, mas hoje tem corrida. Tem muita gente começando a correr e todo mundo quer uma foto bonita. Então, o São Pedro ajudou hoje para uma foto bacana. Vamos retornar aqui, então? E aí, meu amigo? Só volta em Botafogo. Bora! Aqui é o centro do Rio, ó. Ali é vinda Rio Branco, Cinelândia, tudo é ali. Centro Nervoso do Rio de Janeiro. Nós vamos no sentido Botafogo. E aí? Bom dia! Já foram um quilômetro, hein? Já foram. Falta menos do que faltava. Vamos! Tá vendo? Já falta menos do que faltava. Bora! Sabe as palavras! Valeu! Partiu! Bora! Bora! Vai, ó! Valeu, moleque! Grande marquista! Esse som aí! Esse elétrico aí! Bota pra quebrar! Uhul! Aterro que é o parque de diversão pra galera que quer praticar esporte. Já disse em outros vídeos, não me canso de dizer. Aqui à direita agora, quadra de futebol. Mais à frente tem parque de criança, quadra de tênis, basquete, futebol. Tem bowl de skate. E a pista todo domingo fica fechada pra galera vir correr, pedalar, caminhar, passear com o cachorro, andar de skate, sair do sofá. simplesmente sair do sofá. Você que mora no Rio, cara, não tem desculpa. Tem várias estações de metrô que chegam aqui próximas. Pra ter ideia, daqui até Botafogo, tem Cinelândia, Glória, Catete, Largo do Machado, Flamengo e Botafogo. Tudo fácil de chegar aqui, cara. Então eu gosto de desculpa agora. Não preciso nem de vir de carro. Você pode vir na Terra Cinelândia, salta aqui, vai caminhando e lá em Botafogo você entra no metrô e vai embora. Vai fazer uma caminhadinha aí de 4 quilômetros. Pô, esse visual é lindíssimo. Ainda vai tirar uma foto lá com o pão de açúcar no fundo. Depois me fala, faz experiência e depois você manda mensagem pra mim e fala assim, eu ouvi você falando difícil. Fala aí, corredor. Até agora já foi 2 quilômetros. 2,3 metros. Primeira prova que tá correndo. Conta pra galera como é que é a experiência. Pô, primeiro é uma honra, né? Corredor lá desse cara aí. E o tempo tá ajudando, mais uma vez. mas vamos ritmo devagarzinho, um pouquinho lento. Mas a gente chega, a gente conclui. Lento? Eu conclui. Tô apanhando pra te acompanhar, que lento é esse? Fala Silvio! Bora! 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 Isso aí, vamos embora! Valeu Silvio! Bora! Tô inscrito aí no teu canal. E aí, tranquilo? Beleza, cara. Tô me recuperando de uma extração de siso. Pô! Uma semana que eu fiz. Mas não desisti, não. É isso aí. Vai devagarzinho, mas vai. Valeu, cara. Parabéns aí pela cobertura. Boa prova! Valeu! E você no sofá? Isso aí! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A partir de agora, acabou a brincadeira. O pessoal que passou daquele ponto vem pra fazer performance. Tem muita gente estreando nos 10K. Aproveita hoje e vamos que vamos. Correndo no aterro sentido anti-horário nós temos a possibilidade de fazer o percurso um trechinho dele. Na Maratona Olímpica do Rio. E uma coisa que eu acredito, já disse em outros vídeos, acredito ser o único lugar do Brasil que tenha a Blue Line. Essa faixa azul aqui, ó. O que é a Blue Line? A Blue Line nada mais é do que o caminho feliz. O caminho que você seria mais bem-sucedido pra ir melhor performance na prova. As grandes maratonas têm isso. Não é barato. E aqui, como teve a Olimpíada, tem a Blue Line. Nesse trecho que bateu. Quando você vier correr sentido anti-horário, você repara no chão e tem a Blue Line. Quer fazer o melhor tempo da vida? Segue a linha azul e vai que vai. A galera que acompanhou o canal viu aí que chegou pra gente o Sketchers Go Run Ride 6, né? Fiz um treino com ele. Vários treinos, na verdade. Corri a os 21k da Atenas com ele, bate chuva e hoje é o último teste com ele. É o teste final. Vou mostrar a imagem dele aí. Tô com ele no pé. Pô, excepcional o calçado. Excelente, excelente. Se você tá buscando um tênis pra performance, um tênis pra rodagem, pra poder aliar aos treinos de tiro e fazer uma maratona, uma meia maratona. Excelente pedida. Essa semana ainda programado no canal pra sair o review dele. Se você ainda não viu, vai lá. Assiste o unboxing. Tá no outro vídeo. E essa semana ainda vai sair o review dele. Eu vou falar todos os detalhes, o que que eu achei dele e aí fecha a conta dele. Tá ok? Mais uma vez, Sketchas Brasil, brigadão pelo calçado. Muito bom, muito bom. Beleza? Por isso que é importante, hein? Se inscreve no canal, marca o sininho de notificação, porque nós temos soltado alguns vídeos aí durante a semana. Além do vídeo de segunda-feira, às 19h30. Tá saindo também um vídeo solto aí. sempre que a gente consegue conciliar a agenda do trabalho com a agenda do canal, tem conteúdo. Então é importante marcar o sininho de notificação pra não perder conteúdo, beleza? Inclusive é isso aí. Fica ligado. Tô chegando na enseada. Ali na frente é o retorno. Termômetro ele marcando 21 graus. Temperatura espetacular. São nem oito horas da manhã ainda. Largada foi às 7h15. Preparo o pessoal pensando no calor que hoje, graças a Deus, não veio forte. O calor aqui tem sido cruel. Então, não tem jeito. Pra fugir do calor, tem que acordar de madrugada. Acordei de cinco da manhã pra gente ir pra cá. se largasse às 8h, meu amigo. Não tem jeito. Beleza? Vamos retornar ali e aí é só ter a linha de chegada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou falando incentivo ao esporte, melhor a qualidade de vida. Eu ouço muito um negócio que me deixa muito nervoso O tal de Projeto Verão Cara A gente não tem que fazer Projeto Verão Tem que fazer Projeto a vida inteira Então quer dizer que você só vive no verão Do verão pra frente E a gente pode quebrar Pode descuidar da saúde, né? Nada disso Projeto Verão, nada Projeto Vida A corrida é boa, inclusive por isso Você tem que correr, tem que treinar Ninguém vai correr por você Então Então meu amigo Projeto Vida Abre o line de novo aí Como prometido Enseado de Botafogo Olha quem tá ali Quem sabe o que é isso aí Esse aí é o Pão de açúcar Inclusive dá pra subir lá por trilha De graça, você consegue até o primeiro patamar Sobe pela Praia Vermelha Uns 400 a 500 metros aí de Subidinha E aí Chega lá em cima Bacaninha Vale a pena o passeio Acho que a vida de fotógrafo é difícil, né? Aí ó O cara vem passear no Rio O cara é famoso, ó Aí Silvio, tamo junto Onde o Marão? Isso aí Até a próxima As melhores fotos do Brasil de corrida Saem dos dedos desse cara aí, ó É ou não é? Com certeza Vamos que vamos, tranquilo? Tranquilo E essa camisa de mão comprida? Achou que ia fazer frio? Não Ah É costume mesmo Ah Faz parte Você tá acostumado, tá bom Tá isso Vamos lá Tá acabando, hein Só faltam três Bora Não tem mais, não? Porra, aí Vamos que vamos Bora Bora Vamos dobrar Vamos dobrar, ué Olha que vista feia, gente Tá vendo essa camisa aí? Então Vou falar em qualidade de vida Essa camisa aí me intrigou Quando eu voltei ao Rio Por quê? Tava buscando Equipe, tava buscando de novo Me enterar aqui da galera E vi o Cadu Aliás, Cadu Abração, hein Canal Corre Cadu E corre com essa galera aí de Verde Limão Que é da Pai Escreve A-P-P-I Que a sigla é Associação dos Professores Aqui Do Estado do Rio Eu achei muito bacana Porque, porra, os caras mexem aí 1500 pessoas Numa prova Pô De onde eu venho Aos dias de fora Isso não dava na prova Os caras colocam uma prova igual a de hoje 1500, 1800 Pra ter ideia Maratona do Rio Chamou muita atenção Entrega do kit Normal da maratona E eles tinham uma só pra eles Eu fiquei assustado Eu já fui assim Fui pesquisar Caramba Não é possível A gente chegava lá tranquilo Então Se você, professor Tá dando mole Eles têm um incentivo de A Fala esporte Busca no site Eu vou deixar o site aqui embaixo Tem canal no YouTube Então acessa aí Aqui na cidade do Rio Eles têm vários polos Que você pode ir Praticar esportivo Fazer seu treino de corrida Treino de caminhada Várias cidades no Rio também Então acessa lá O professor Tá dando mole Sem contar que, pô Tem muita gente que tem, cara Dificilmente você vai treinar sozinho E treinar sozinho pra corrida É um saco Assim treinando com um monte de gente Você começa caminhando Quando pensa que não Fez 5 Fez 10 Abriu o olho Tá na maratona Então Professor Tá dando mole Aliás Eles viram aí Várias Várias pessoas Ao longo do vídeo Com essa camisa Que é nada discreto É a maior equipe de corrida do mundo Eles são as gigantes das corridas E aliás Galera da Pai Me arruma uma camisa dessa aí, cara Essa camisa é bonita Eu quero uma E me chama pra treinar, hein Me chama pra treinar que eu vou Aliás, é só eles, não Tá assistindo esse vídeo Tá uma galera bacana Chama Que a gente vai Fazer vários treinos aqui no Rio Tem um monte de lugar no Rio Que eu não conheço ainda Então, ó Só chamar Que eu vou Quero conhecer Vários lugares da cidade Que eu ainda não conheço Eu conheço muitos correndo Mas falta muitos ainda Beleza? E agora Chegando em próximo Quilômetro 8 Pra acabar O solzinho já saiu Vambora Mais água, mais água Aliás A organização tá de parabéns Uma prova de 10k Com 4 pontos de água Não é toda a prova que faz O pessoal apostou mesmo No calor Largamos cedo Era hora de verão Mas mesmo assim E água geladinha, ó Aproveitar mais uma vez Agradecer a ESCOM Que aqui organiza essa prova Aliás Organiza a Menta Nacional Organiza a volta da Pampulha Fica ligado Nós temos vídeo de dica da prova No canal Vai correr Pampulha? Conhece alguém que vai correr Pampulha? Tem vídeo lá Vamos tentar fazer um compilado Com dica da prova também Pra vinha muito boa Vale a pena, hein? São Silvestre também É eles que organizam E, pô Conseguimos aí Várias inscrições pra sortear Por isso que eu falo É importante Seguir as redes sociais Do canal Vai no Instagram Programa Quilometragem com K Se inscreve lá Segue Com o Instagram Tem um monte de sorteio Tem conteúdo exclusivo só lá Às vezes tem que editar vídeo Soltar Ele todo dia tem alguma coisa Então acompanha lá Vira e mexe A gente tem conseguido Sorteio de inscrição E essa aqui foi foda Conseguimos aí Dez inscrições pra sortear Então valeu, ESCOM Estamos chegando no final da prova Gabriel tá aqui, ó Estreando Acompanhando ele até o final Tá me dando Um couro aqui Pra acompanhar Tá difícil Aproveitar Agradecer a Manto Nossa parceira Olha que bonita A camisa Saiu, meu amigo Vocês pediram Eu já não tinha mais cara Pra poder falar Pô, tá fazendo Tá fazendo Saiu Você que quer comprar Nessa camisa Manda um e-mail Pra gente Prog Quilometragem Arroba Gmail Tem essa camisa Aqui Tem a verde Também Tá no Instagram A foto Tamanho de mulher Tamanho de homem Tamanho de criança Bem pra todo mundo Vamos mandar pro Brasil inteiro Vamos espalhar Programa de Telemetragem pelo Brasil Agradecer a Manto Não fosse eles Se não teria camisa Nem pra gente Quem dirá pra vender Então tá aí, ó Realizado O sonho De ter a camisa pra vender Fica a dica Manda e-mail Pra comprar a sua Beleza Tá na linha de chegada Vamos agradecer Tom Tom Mais uma vez parceria Quer comprar um relógio Tom Tom Acesse o site Nós temos cupom 10% de desconto Quer comprar um relógio Quer comprar um relógio bacana Largar o celular Tá aí Uma boa pedida O cupom de desconto Tá na descrição desse vídeo Acessa lá Aplica Gana 10 porcinha Equipe Fox Vini Me aguarde Valeu pro adicionamento E vamos continuar Até a maratona E agora Sprint final Vai Gabriel Vamos chegar Já era Vai Anja Marcela Quarta colocada Marcela Acimos Marcela Acimos A água Terceira colocada Raimundo Acelia E a primeiríssima colocada Glauciele de Oliveira Como que não dá um sprint final Ouvindo essa música Domingo de manhã Porra Tá de sacanagem Eterno Ayrton Senna E você Não sabe quem foi Ayrton Senna Acerca no Google Valeu demais Valeu demais E eu convido ao pódio A primeiríssima colocada Olha ela aí Obrigado Olha pra galera aí Olha ela aí Falei dele no vídeo Olha ele aí Corre pouco menino Nem vi hoje Só vi Passou aqui Vai Silvio Sumiu Só não sei o que é agora E aí Cadu Corre Cadu Acessa aonde Olá Youtube Canal Corre Cadu Insiste lá Quando eu crescer Eu quero correr igual ele Gravar é correr rápido Cadu é foda Aí pessoal Estava achando que O cara corre só trilha Encontramos Uma fera aqui Na Rio Atleta Quem conhece ele E aí Cleiton Manda um abraço pra galera Incentivar a galera pra correr Quem quiser acompanhar O planeta extremo Isso aí Acho que é bom demais Você começar o dia Praticando esporte Praticando alguma atividade física O dia fica melhor Você fica mais produtivo Então é isso aí Hoje eu participei aqui Celebrar os 5 anos Do eu atleta Aqui no Aterro do Flamengo Corri 10km É isso aí Tem que deixar a preguiça de lado Correr Praticar esporte E se movimentar Abraço pra vocês Valeu E aí Como é que foi a estreia Corremos junto Cara Sensacional Queria agradecer a oportunidade E agora foco nos 21 15 primeiro Hoje 21 Vamos lá então É isso aí Obrigadão Parabéns Valeu galera Segue esse cara aí Que ele é a turma Mostra Valeu Tá muito bom Caranha correu Por que você não vem correr Tem 47 minutos ainda Com 10 quilômetros Com essa roupa Com essa roupa Sim Ó Vou parar de correr Depois dessa aí Prova excelente O tempo tava bom Não foi o melhor tempo Mas foi a corrida Foi um treino Excelente Excepcional Ó A corrida foi boa Só faltou uma coisa O banheiro no percurso No de 10 Quebrou Mas Foi bem Consegui terminar vivo Inteiro Vamos aí Vamos pra próxima É isso aí Tranquilo Foi no 5 ou foi no 10 10 10 caímos Tempinho Saiu só o sol agora Demorou pra sair Foi melhor né Melhor do que a chuva de ontem Melhor do que o sol forte né Com certeza Teve bom Parabéns Obrigada Como é que foi correr Na primeira vez E aí Então Eu achei que correr Na ilha de terra É bem mais fácil Primeira vez que eu corro Na rua Mas Dei contra Eu acho Vai continuar Claro Partiu 10 Partiu 10 Parabéns pela prova Bom programa quilometragem Aí ó Quem não chora Não ganha né Encontrou o Cadu aqui Tá aí Encontrou o Cadu aqui Eu falei Cadu Por que na camisa Me arruma a camisa agora Ó Vamos lá Aqui Tá aqui Aí ó Vi na área da pai Aqui Aquele que mandou Aprender e soltar Aqui que eu já fiquei sabendo Por que na camisa Olha essa viagem aí Como é que foi Ah Aí ó Quem não chora Não ganha Então aí pessoal Tá aí ó Medalha Vem cá Mostra pra galera A sua medalha Aqui também Ela correu gente Ó Aí ó Coisa linda né Como é que foi a prova Tranquilo? Correu sim? Correu sim A prova foi muito boa Foi tranquila Graças a Deus Não estava muito quente Nunca tinha corrido no aterro Primeira vez que veio correr no aterro Primeira corrida no aterro E a experiência foi muito boa Realizei um desejo antigo De trazer ela pra correr no aterro Vocês não tem noção Nem que eu estou feliz E ó Olha a camisa dela Que bonita Finalmente nossa camisa saiu Tem tamanho feminino Masculino Tem a verde Tem a preta Beleza? Depois a gente fala Sobre melhor Sobre isso aí Certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Tá com preguiça no sofá Quer começar a correr Incentivar ele a correr Tá aí ó Tem muita história Nesse vídeo de hoje Pra começar a correr Já Pra ontem Siga o nosso programa Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo pra ficar bem fácil Programa quilometragem Programa quilometragem Com cá Vocês viram aí ó Foram várias inscrições Sorteadas É importante acompanhar o Instagram Tem conteúdo exclusivo Sorteio lá Vai ter sorteio Essa semana No Instagram Fica ligado Se inscreve no nosso canal É muito importante pra nós Estamos tentando chegar A 8 mil inscritos No canal Até o final do ano Dá uma moral pra gente aí Assista nossos vídeos Gosta do nosso conteúdo Compartilha com o amigo corredor E não se esqueça de Ao se inscrever no nosso canal Marcar o sininho de notificação Porque Nós estamos soltando vários vídeos Ao longo da semana Não só na segunda-feira Como esse vídeo sai na segunda-feira 9h30 Que é o horário normal do canal Mas vídeos com outros conteúdos Ao longo da semana Por isso é importante Marcar o sininho de notificação Pra assim que o vídeo sair Você ser notificado Não perder conteúdo E assistir sempre em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu